E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar jogando Final Fantasy Aesthetics Advance? Então, da última vez que a gente tinha parado, o que tinha acontecido? A gente tinha vencido o Boboos. Desde então, eu... A principal mudança foi, que eu vou mostrar pra vocês, eu transformei nosso no Moe. Ah, tem umas coisas bacanas. Eu consegui um item, que chama... Esse aqui, ó, Black Robe. E ele me ensina Return Magic. Isso é muito bom aqui. Quando eu recebo uma magia, eu devolvo ela, basicamente. E eu consegui uma arma. A Venus Blade. Ela me dá a habilidade Double Hand. Vou mostrar pra vocês a que ela faz. Olha lá, eu seguro duas... Armas de uma mão só, em duas mãos. Isso me... Isso dobra o meu dano, basicamente. Isso é muito útil. Eu tô tirando muito dano. Aqui. Ah. Ah. Eu vou... Dar um Fast Forward. Nessa área aqui, porque essa luta não é interessante. Até daqui a pouco. Eu vou... Eu vou estar mais errado. Eu vou ter de... Eu vou ter de ver. Eu vou ter. Eu vou estar dois... Eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora seria bom ter o dragão Eu posso mudar as habilidades ainda É ele que é o Dramelech Vou colocar as habilidades com o Galay Sem charge, sem spears, ok Vou colocar a habilidade secundária dele de dragão O dragão tem uma habilidade que ele mata o dragão Ela Nenhum deles vai absorver Esse aqui vai tomar zero Se eu der raio, aquele ali vai tomar zero Não é tão fácil Onde a gente vê Ainda aqui eu não alcanço Vou esperar Sem de dano? Caraca E eu tô sem cura Vou ter que fazer diferente Vou fazer uma linha de frente aqui É, eu tô sem cura Então tá Você pode vir no máximo até aqui Espera Você pode curá-los Mas eu preferia que não Prefiro que você mate Quem você puder Ah, 106 de dano Ele ficou com 2 de vida Você vai dar Haste nela Resistam Ótimo Ótimo Deixa ela aí agora Hora de fogo Vai atacar eu Provavelmente Não, não é Mesmo se ele acertar Ele não mata Ótimo Porque é ela que vai ter que fazer As vezes de cura Agora Ó Ixi Mumbla morreu E eu não tenho como ressuscitar ele E eu nem quero ressuscitar ele Mas o problema é que agora se eu curar Vamos ver a ordem dos turnos Ela Ele E o boss Eu quero esperar com ela Vamos ver se dá certo Meu plano Aí ele Tá vendo Ele Ele Praticamente mata o dragão Se ele quiser Eu só preciso que a vez dela chegue logo Posso fazer É tentar dar slow nele Isso É o que eu queria Unicórnio Ó o carbônculo Não era o carbônculo Eu queria olhar o kirim Será que eu quero já seto eles? Já Deixa eu acertar esse forte Fez 82 44 Eu vou arriscar Um morreu Tá bom E eu vou ficar Olhando pra ele Tá Eu lanço o kirim Lanço Eu consegui acertar mais Não Eu acerto ele Pior é que não tem como ressuscitar É É isso Vai kirim Ótimo Você vai matar ele Zero? Por que zero? Será que é porque uma espada é de fogo? Não A espada não é de fogo É espada por algum motivo Ok Vai ter que usar um golpe não físico nele Agora o dramelec Np damage Ok Os dois não usam o mp Ok Então você Entra cá Não Era pra ter atacado o dragão Deixa esse cara pros dois fortes Aqui pro time Agora o dragão ataca Foi burrice Agora ele vai Ou atacar Ela Pode até matar Dependendo do dano que ele tirar Ah não matou não Burrice Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Aliás Acho que eu vou atacar pela frente Pra abrir espaço pra aquele Ok Você mata Tudo bem Não tem problema Ele não tá com o Vídeo não? Não Achei que ele estivesse Tá Então eu vou pra cá Eu não posso pular Eu vou ter que E eu tô sem as habilidades Então eu vou ter que esperar Para ele Qualquer um desses três que ele atacar fisicamente Ele toma counter Ele não vai atacar fisicamente Ele vai dar dano de MP 13 só 13 é pouco E ele ficou entre os dois maiores damage dealers do time Ih eu tenho MP de sobra Acho que nem preciso de curar ele Então vamos partir pra ofensiva Vamos pra cá Esse ao contrário do último totema Esse aqui é uma luta de verdade Oke Agora E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vamos ver quanto que o M.Killer tira nele. Imagina, ele deve contar como dragão, vamos ver. 79. E um golpe normal. 64. Ele não conta como dragão. Esse é o poder do Double Hand. Ele é o totema dos Bangá, por falar nisso. E um golpe normal. Agora, vamos. Tchau, tchau. A questão aqui é escapismo, né? Ok, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like ou deixem um comentário. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!